Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer o vídeo aqui, continuando aquele vídeo que eu estava falando sobre o D7 sobre a minha experiência com o visto D7 e hoje eu vim trazer aqui um checklist, algumas coisas que você tem que lembrar ali no seu procedimento, não só no ajuntamento desses documentos mas também aí na vinda pra cá, alguns detalhes que é bom que você verifique e guarde esses documentos numa pasta específica pra que você possa aí utilizar num caso de necessidade Bom, em primeiro lugar também eu gostaria de falar que no primeiro vídeo eu falei que eu não tinha com quem contar porque eu sou sozinha eu realmente não era aquilo que eu queria dizer claro, eu tenho amigos, eu tenho pessoas tanto no Brasil quanto aqui em Portugal que se eu precisar eu sei que eu posso contar mas eu quis dizer nas decisões eu acabo tendo que tomar essas decisões sozinhas e eu tenho que arcar ali com todas as consequências dessa decisão por eu ser sozinha então nesse sentido é que eu quis dizer que eu só posso contar comigo mas eu tenho amigos e claro que numa necessidade eu posso contar com essas pessoas mas também é claro que eu não vou ficar dependendo disso pra ficar incomodando as pessoas aí com uma coisa ou outra se eu posso então resolver tudo sozinha por isso eu fiz essa minúncia de detalhes até pra que eu não precise incomodar ninguém ali numa eventual necessidade então vamos lá comigo ver quais são os detalhes que eu pensei antes de vir pra cá bom, você deve então ter o Xerox autenticado de todos os documentos que você vai precisar aqui em Portugal por exemplo, se você vem pra cá e tem o objetivo também de validar o seu diploma da universidade lembre que todos os documentos que contém uma assinatura eles devem ter aí o apostilamento de AIA, da convenção de AIA então você deve todos os documentos desde certidões de nascimento desde aí dos diplomas históricos escolares certidão de casamento tudo isso você precisa então trazer tanto a da assinatura reconhecida em cartório do Brasil como também o apostilamento da convenção de AIA e claro que o apostilamento da convenção de AIA você não consegue fazer se você não tiver a assinatura reconhecida desta firma, desta assinatura que tem nesse documento outro detalhe importante é o banco que você recebe os seus proventos seja uma aposentadoria, seja pensão, sejam rendimentos próprios que você tem, aluguéis, investimentos esse banco você vai ter que conversar muito com seu gerente inclusive quando eu falei com a minha gerente do meu banco eu vi todos esses detalhes inclusive se eu desse a saída definitiva do Brasil se eu declarasse essa saída definitiva como que ficaria a minha posição diante do banco porque eu sei que tem alguns bancos que ele não tem conta corrente para pessoas que não sejam residentes no país e o meu banco que é o Banco Bradesco ela falou que não tem problema e depois eu pesquisando eu vi que ele é o único banco parecem no Brasil que não tem esse custo adicional por você não ser residente no país então o Banco Bradesco para quem tem interesse em vir o Banco Bradesco é um banco que mantém sim a conta mesmo você declarando a saída definitiva no país então eu conversei com ela falei para ela que eu ia ficar fora do Brasil durante um período e que eu precisaria ter aí todo o meu contato com ela tanto por e-mail, tentando resolver por e-mail como também eu pedi para ela o celular dela particular porque às vezes um e-mail pode não chegar pode ser uma coisa de urgência então eu pedi para ela me dar o celular dela para eu ter contato com ela numa emergência e claro nunca precisou nesse um ano que eu estou aqui sempre que eu tive coisas para resolver com ela eu resolvi através de e-mail está dando certo desta forma contato pessoal do banco acabei de falar no celular dela você deve deixar uma procuração com uma pessoa sua de confiança então essa procuração você pode optar entre deixar uma procuração específica para determinados fins ou você pode deixar aí uma procuração com plenos poderes para que a pessoa possa resolver qualquer eventualidade que você tenha no Brasil eu deixei essa procuração com uma pessoa de muita confiança minha deixei para ela lá é claro que eu procuro não mover essa pessoa para que ela precise fazer determinadas coisas para mim o que eu posso resolver pelo e-mail com a minha gerente porque na verdade no Brasil eu só fiquei mesmo ali com a parte do banco que eu tenho que ter aí alguns contatos cartões, esse tipo de coisa e transferências bancárias mensais que eu faço e é claro que eu procuro resolver tudo pelo e-mail que eu posso porque eu não quero acionar essa pessoa que ficou com a minha procuração para não ficar incomodando ela com pequenas coisas mas é importante que você deixe sim uma procuração com uma pessoa de sua confiança no Brasil seguro de vida é importante você ter um seguro de vida porque você pode ter dependentes e é uma coisa que infelizmente nós estamos correndo risco de ter um acidente, alguma coisa assim então eu tenho um seguro que eu fiz de vida que cobre acidentes e também morte eventual morte por acidente que eu venha a ter e aí tem os beneficiários desse seguro de vida seguro de excessos também é uma coisa bem importante que a gente pode falar mas a morte, pensar na morte é uma coisa tétrica mas não é gente porque nós estando vivos nós estamos correndo risco de morrer a qualquer momento então como eu estou aqui num outro país eu tenho que pensar que existe um procedimento de repatriamento do corpo então eu tenho que ter um seguro de excessos que cubra eventual morte aqui em Portugal para que o meu corpo seja levado para o Brasil novamente então esse seguro de excessos que é um seguro de morte ele cobre então aí todo o translado do meu corpo caso eu venha também a falecer aqui em Portugal e essa pessoa que tem essa procuração minha também já está aí orientada assim no caso de morte ela acionar esse seguro para que faça então o repatriamento aí do meu corpo no caso de morte aqui em Portugal são coisas que nós temos que pensar porque estamos vivos estamos sujeitos aí a várias coisas essas são coisas então que nós precisamos nos precaver para não termos dor de cabeça e no caso de morte para não darmos muito transtorno para as pessoas que estão vivas que vão ter que cuidar aí do nosso enterro no caso então o seguro de excessos é sim muito importante que você faça se você vem com a intenção de morar aqui um contato também com o órgão pagador se você é pensionista se você recebe uma aposentadoria tenha também um WhatsApp da pessoa responsável pelo seu pagamento no Brasil porque se eventualmente acontecer alguma coisa você estando aqui você não precisar acionar também a pessoa que está com a sua procuração você pode talvez resolver isso tudo aí com o WhatsApp eu já tive contato já de... eu já tive contato neste ano aqui no ano da minha apresentação já tive contato pelo WhatsApp funcionou muito bem então eu acho que também é uma coisa muito válida de você ter que é um contato pessoal da pessoa responsável ali pelos seus pagamentos no Brasil é claro que se for INSS é mais difícil de você conseguir esse tipo de coisa mas se for outro tipo de pagamento que você tenha o ideal é que você tenha um contato pessoal também deste órgão pagador apostilamento dos documentos o que eu já falei também é colocar todos esses documentos e ir colocando numa pasta específica para que você não se perca aí na hora que você precise destes documentos o homing, ativar o homing do seu celular ou seja, se você tem a vivo ativar de uma forma que você possa usar pelo menos a princípio aqui em Portugal então eu tenho a vivo e tenho também o meu número aqui de Portugal eu tenho os dois porque como eu vou sempre para o Brasil então eu tenho aqui o contato que eu uso lá eu uso o WhatsApp ainda do Brasil aqui e tenho o meu contato aqui português que é o meu telefone que eu fiz no plano aqui da minha internet já veio o telefone móvel e o telefone fixo então eu tenho os dois e tenho o meu celular também do Brasil que funciona aqui renovação da sua carteira de motorista veja se não está para vencer se for possível já faça a renovação para quando você chegar aqui em Portugal assim que você der a entrada na sua autorização de residência você já possa trocar a sua carteira de motorista pela carteira portuguesa tem vídeo aqui no canal também que eu já falei sobre isso renovação do seu passaporte caso esteja também aí com seis meses para vencer o ideal é que antes de você dar a entrada no visto que você renova esse passaporte também tem aqui no canal o vídeo que eu fiz quando eu fui renovar o passaporte lá em Santa Catarina carteira de vacinação você deve também ali juntar todo o seu histórico de vacinação tanto as suas vacinas quanto as dos seus filhos porque aqui eles são bem exigentes eu já fiz um vídeo falando também que a enfermeira ela liga para você e você meio que é obrigado a ir lá fazer as suas vacinas então tenha a sua carteira de vacinação também traga a sua carteira de vacinação porque você vai usar aqui não só dos seus filhos as suas também contato do seu contador caso você faça aí um imposto de renda pelo Brasil que você continue declarando o seu imposto de renda tenha ali o seu contato ou se você faz sozinho aí você não vai precisar no meu caso eu já sou acostumada a fazer com a minha contadora aí há anos então ela faz para mim eu já tenho o contato dela a gente faz tudo por e-mail caso haja necessidade exames médicos faça sempre um check-up antes de vir e traga esses exames junto com você então faça o seu médico peça para ele uma bateria de exames e faça e traga junto com você esses exames para quando você for aqui na saúde você leve então esses exames aqui para que você possa então cadastrar esses exames no sistema de saúde daqui de Portugal e o seu médico de família possa ter aí então o acesso à sua saúde também através desses exames dentista também procure ir no dentista faça também um check-up ali faça as restaurações se tiver que fazer limpeza faça tudo que você puder fazer no Brasil antes de vir para cá se tiver algum problema também traga os exames traga tudo direitinho se você também puder ter o contato do seu médico do seu dentista isso seria bem importante também cancelar todas as assinaturas antes de vir telefone, internet, água, luz tenha bem o cuidado de verificar se realmente eles deram baixa lá porque muitas vezes acontece de você dar a finalização no sistema e eles continuarem cobrando isso é uma coisa bem natural aí no Brasil infelizmente você cancela um plano e às vezes você continua ali com o plano eu já tive situações no Brasil que eu tive que meu nome já foi até para o SPC no Brasil porque eu já tinha cancelado eu já tinha pago eu estava com a carta de finalização e eles continuaram cobrando meu nome foi parar no SPC depois teve que entrar todo aquele transtorno para você comprovar que você pagou então veja antes de você vir se realmente foi cancelado os planos e se você não tem tendência financeira nenhuma para você não ficar irritado aqui depois quando você chegar passar o seu contato e destino certinho para quem você deixou essa procuração passe também para essa pessoa número de voo onde você vai desembarcar quem vai te buscar número de telefone de quem vai te buscar endereço da casa onde você vai ficar ou do hotel a princípio que você vai ficar tenha todos esses dados passados para uma pessoa no Brasil também para que você fique seguro de que quando você chegar aqui se eventualmente alguma coisa acontecer essa pessoa vai ter o contato dessas pessoas primeiras que você vai ter um contato aqui em Portugal então isso é bem importante antes de você viajar passar todo o seu percurso para uma pessoa do Brasil deixar esse número dessa pessoa no Brasil que é essa pessoa que vai ter a sua procuração tenha o número de telefone dessa pessoa endereço dessa pessoa também sempre junto com você junto com seus documentos junto com o passaporte se possível faça então uma carteirinha plastificada com o telefone dessa pessoa endereço nome completo até para que se acontecer alguma coisa com você a pessoa a primeira coisa que vai fazer é procurar nos seus documentos que devem estar sempre com você mesmo que seja para jogar um lixo ali embaixo na rua você deve ir com o seu documento nunca saia sem o seu documento na rua aqui em Portugal então sempre junto com você também o contato desta pessoa no Brasil então tenha isso também junto com você outra coisa deixe já combinado também um transfer quando você chegar aqui em Portugal antes de você sair do Brasil já deixe combinado alguém que vá te buscar no aeroporto com as suas malas e que te leve então para o local de destino tem pessoas que preferem desembarcar do aeroporto após uma noite inteira de voo desembarca e vai pegar ou um comboio ou então o autocarro eu prefiro uma viagem cansativa dessa é claro com mala eu prefiro então que tenha alguém me esperando ali no aeroporto e que me leve até o meu local de destino isso tudo você já tem que estar combinado com ele antes de sair do Brasil e como eu disse ter uma pasta específica para todos os documentos que você vai trazer na sua prioridade se preciso for fazer duas, três pastas separando os documentos faça mas é importante que você tenha isso tudo aí guardado numa pasta para uma eventual necessidade bom esse foi o meu checklist que eu fiz talvez eu tenha esquecido de colocar alguma coisa aqui se você está aqui já ou está se planejando para vir e lembra de alguma coisa que não foi falado neste vídeo deixe seu comentário aqui abaixo para ajudar outras pessoas que vão estar acessando aí os comentários bom espero que vocês estejam gostando aí das minhas dicas que eu estou dando é claro tudo isso aqui é uma experiência minha cada pessoa tem a sua experiência própria mas acho que através da experiência de outras pessoas acaba dando para a gente ter uma ideia do que a gente precisa para a vida da gente bom se você gostou então não esquece de deixar aquele like aqui para fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda ativar o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos do canal eu deixo um grande abraço aqui de Viseu e te aguardo aí no próximo vídeo tchau 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 tchau